Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando para mais uma hora da saudade Recanto Caipira, este nosso encontro diário sempre às 18 horas neste canal para falar um pouquinho da autêntica música sertaneja raiz agradecendo o carinho e audiência de todos vocês e hoje eu gostaria de prestar uma singela homenagem ao grande humorista Chiquinho que é o irmão da dupla coração do Brasil Tonico e Tinoco Francisco Pérez, o Chiquinho, nasceu em Botucatu, no interior do estado de São Paulo em 5 de fevereiro de 1926 irmão da mais famosa dupla sertaneja de todos os tempos Tonico e Tinoco Chiquinho não esperava ser artista, tudo aconteceu por acaso quando precisou substituir seu irmão Tonico logo depois parou de cantar para cuidar apenas do trabalho de secretário da dupla Tonico e Tinoco em 1955 formou dupla com Zeta Pera, gravando seu primeiro disco de 78 rotações no ano de 1957 no total gravaram seis discos de 78 rotações a dupla Zeta Pera e Chiquinho se desfez no início da década de 60 Zeta Pera seguiu sua carreira cantando com outros parceiros enquanto Chiquinho mais uma vez substitui Tonico que teve que se afastar da carreira por três anos em 1970, em sociedade com Carlito Martins, montou um circo onde por muitos anos trouxe alegria para o público desfazendo-se dele no ano de 1982 Chiquinho continuou trabalhando com seus irmãos Tonico e Tinoco até que por problemas de saúde teve que parar de viajar Chiquinho faleceu em 30 de julho de 1996 Bom, meus amigos, esse é um pequeno resumo da história desse grande humorista Chiquinho e para brilhantar esta nossa homenagem eu gostaria de mostrar para vocês o depoimento dos sobrinhos dele, que é o Elcio Pérez e o Zeca Pérez que são os filhos do Tinoco e também gostaria de mostrar para vocês algumas participações do Chiquinho em programas de TV Vamos acompanhar Boa tarde para todos vocês Estou aqui a pedido da minha querida Sandra com seu recanto caipira para nós falar sobre o tio Chiquinho irmão da dupla e foi uma figura muito importante devemos muito para ele também porque ele, enquanto irmãozinho, esteve em Campos de Jordão anos e ele cantou junto com meu pai e para a nossa sobrevivência também então é uma pessoa muito querida que eu falo com ele assim com muita humildade ele foi um dos filhos queridos da minha avó, do meu avô ele era muito inteligente mas muito inteligente mesmo foi servir o exército naquele tempo, acho que foi o tiro que ele fez que era mais rápido e ele casou cedo e o tio Tonico que era o patriarca foi o último a casar também ele casou já com 36 anos e ele pegou o tio Chiquinho para fazer portaria de circo tirou carta dele para ele também fazer propaganda comprou uma Kreiser 28 que ele fazia propaganda com ela até na Avenida São João lá no circo do Piolim o tio Chiquinho fazia propaganda então ele só vivia assim contando os ingressos mandando fazer os ingressos cuidava do escritório o escritório era na rua Dom José de Barro 337 e lá perto do Café dos Artistas então ele se desdobrava e um dia num circo levando a peça Chico Mineiro o que fazia o personagem do Sabiá ficou doente não pôde entrar aí empurraram o tio Chiquinho para fazer o papel aí falou não, você assistiu tantas vezes a peça você já sabe tudo que vai bom conseguiram pintaram tudo ele com rolha queimada tudo a chaleirona grande de Quentão e ele foi bem ele pouco falava e agradava foi assim uma espécie do Charles Chaplin sabe que aquele que pouco falava e muito agradava assim foi o tio Chiquinho foi um estouro até ele ficou admirado ele falava assim errado a turma ria então ele até criou aquele bordão que ele falava será o caminhão do Antônio a lambreta do Juscelino e a turma ria e ele foi se destacando ele amava os irmãos demais ficou muito chocado a hora que o tio Tonico precisou ir para Campo de Jordão ficar lá um ano pegando peso para se operar que ele estava magro e o tio Chiquinho com meu pai aguentou o Rojão cantava fazia show tudo no circo e até tem uma passagem bonita também a gente ia aí nesse tempo eu era o secretário então eu peguei o circo do Palito Transparaná e o circo estava em Ribeirão Preto até o o Palito falou para nós olha o delegado não quis deixar nós entrar na cidade porque é um espetáculo perigoso e ele colocou o circo lá com e não é que na hora que estava descarregando o o touro mais brabo dele fugiu foi na direção da cidade foram com caminhão com com jipe com carro tudo atrás do boi antes de chegar na cidade aí laçaram o boi trouxeram o boi quando chegou no circo o delegado estava na porta falou vocês podem sair daqui o Palito assim mas parece que deu um um branco nele assim que veio aquela ideia ele falou para o delegado falou não o boi é manso ele está acostumado a fazer isso isso é para dar bilheteria para para dar mais renda ao circo e e vocês sabem quanto mais renda vocês ganham mais também porque vocês cobram aí o percentual aí de 5% então o o Palito saiu com essa e o delegado ficou com as mãos atadas aí já mandou o investigador mandou ele entrar no carro né e ficou por isso mesmo mas olha a saída do Palito né foi uma coisa maravilhosa e nós fomos fazer o show lá no circo então tinha o rodeio depois e no caminho nós paramos para tomar um cafezinho no posto da rodovia Ayrton Senna que antigamente era a rodovia dos trabalhadores e o tio Chiquinho falou para mim falou olha quem está parado aqui aí olhamos era dentro do carro a porta aberta traseira de um grandão um Galax né o Chico Xavier eu fiquei arrepiada falei nossa senhora falei para o tio Chiquinho falei vou correr lá dar um abraço nele ah saí correndo uns três metros antes de chegar no Chico Xavier eu fui bloqueado não consegui chegar perto parece que eu bati numa parede e não consegui e o tio Tunico saiu e foi lá conversar com o Chico Xavier aí eu falei olha são duas criaturas assim com com assim um poder uma espiritualidade muito grande sabe o tio Tunico e conversou conversou e fomos tomar café aí no carro o tio Tunico já estava com o bloquinho dele lá anotando e quando nós chegamos no circo o tio Tunico falou já estou com o estribilho pronto da música eu vou fazer uma música chamada Chico Xavier eu falei como Chico Xavier ele falou já fiz o estribilho aí ele cantou para mim o estribilho que falava assim Chico Xavier mensageiro de luz nos ensina Emmanuel a doutrina de Jesus e depois ele fez o restante e gravou em homenagem ao Chico olha só que coisa boa então se o tio Chiquinho não falasse ia passar despercebido porque eu já saia rápido para tomar café para a gente não perder muito tempo e esticar nossas pernas e fomos para o circo então foi assim uma noite assim gloriosa do encontro do tio Tunico com o Chico Xavier foi uma coisa esplêndida graças ao tio Chiquinho porque se ele não via nós passava abatido e o tio Chiquinho foi uma pessoa muito importante mas ele cantava ele tinha um amor tão grande no meu pai que ele cantava assim não precisava nem ensaio muitas vezes eu ia na gravação lá da Continental lá no centro de São Paulo acho que era Rua General Usório o estúdio das gravações elétricas e meu pai levava rapadura não sei porquê mas ele levava então ele ele falava que aquilo era melhor pra voz e o tio Chiquinho também gravava com ele uma faixa do disco do LP e era um espetáculo ia na primeira ia na primeira porque no começo os acompanhamentos eram os próprios às vezes meu pai pegava o cavaquinho e acompanhava também e depois que teve mais canais mas no começo quando eu fui gravar o jornaleiro o tio Chiquinho me levou no estúdio que eu era pequeno o tio Túnico já estava no estúdio esperando e o tio Chiquinho me levou na cidade eu fiquei num banquinho alto e quando quando era a vez de eu gritar o jornaleiro a dupla se afastava né eu ficava perto do do microfone e gritava jornaleiro olha o jornaleiro então e foi assim um uma foi assim um um heroísmo da minha parte né ficou marcado né nos 78 rotações e é muita saudade o tio Chiquinho deixou muita saudade muita mesmo o Carlito Martins fez assim fazia dupla com ele fazia escada pra ele pra ele é o Carlito fazia uma declamação e depois ele falava ó também eu vou fazer uma reclamação e agradava e ele cantava tinha a música do limoeiro tinha a música dos velhos e olha era um e ele era uma pessoa quieta ele era uma pessoa quieta ele observava falava pouco pensava muito e e os filhos dele também ele teve um casal de filho e teve três netos duas meninas e um menino e o tio Chiquinho amava demais a família amava mesmo foi um bom pai e essa é a homenagem que estão fazendo pra ele é uma homenagem assim com muita gratidão porque ele ele molhou a camisa ele não tinha tempo quente quando eu estava na quando eu estava assim na direção que pegava show muitos show vendido eu eu dava todos os meses pra ele eu colocava ele junto com a dupla o tio Tunico amava o irmão tanto assim que a gravadora aposentou o tio Chiquinho tudo por intermédio do tio Tunico que ele tinha os anos de direito não põe nada por baixo do pano e gravou muita música e o tio Chiquinho ele ele fez parte assim do circo do cinema do teatro então nós fomos não levamos ele no teatro municipal não levamos ele porque ele pegou uma gripe grande não pôde ir no teatro municipal foi uma pena mas então eu controlava todo mês eu eu levava ele com nós quando eu não conseguia levar ele que tinha que ir de avião e e na volta a gente é às vezes por exemplo nós tínhamos oito shows em Porto Alegre e aí a gente ia com o carro da gente a dupla ia de avião e eu ia de carro para nós puxar o nosso carro porque os contratantes andavam com aquele landau lá 150 por hora naquelas estradinhas à noite fazia três shows na sexta três no sábado e dois no domingo e nós tínhamos medo então nós íamos com o carro então ele não adiantava eles correram 200 por hora que nós íamos a 80 e então na volta nós eu na volta nós pegava shows na volta nós vinha fazendo mais na terça na quarta e o tio Chiquinho ia de ônibus então nós encontrava com ele já em em registro e depois nós já vinha fazendo show então eu não deixava faltar serviço para ele porque a gente devia muito para ele ele era uma pessoa especial para nós e onde ele estiver agora que ele receba o nosso carinho porque ele foi uma pessoa muito importante muito honesta e só ajudou nós tirou nós da dificuldade então nós temos um carinho muito especial a ele e Sandra muito obrigado por você fazer essa homenagem essa homenagem tem muito merecimento um grande abraço Alô meus amigos aqui do Recanto Caipira Zeca Pérez hoje não é o cantinho do Tonitinoco mas é um cantinho da nossa saudade principalmente de nós da família Pérez onde hoje nós lembramos com muita saudade do nosso querido Francisco Pérez ele que é o irmão mais novo do Tonitinoco e na sua trajetória tem muita história dentro também da nossa música Caipira do Brasil ele tinha uma qualidade vocal muito muito boa quase 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 parecida com a voz do Tonitinoco uma diferença mínima e por isso que muitas e muitas vezes ele fez shows com o Tinoco principalmente na época em que o Tonico estava se tratando da tuberculose por mais de três anos ele foi cantar com o Tinoco e também algumas apresentações na rádio algumas que eu falo várias que durante três anos e meio é uma é uma data bem extensa né também gravou né músicas com o Tinoco só que no LP saiu Tonitinoco mas se você escutar músicas como Paraguaia Ferreirinha você vai notar uma diferença na voz da segunda voz e ali está o nosso querido Chiquinho além de ter trabalhado quase que a vida inteira com os irmãos Tonitinoco ele ainda na década de 50 fez dupla com o Zé Tapera Zé Tapera de Chiquinho onde ele também compôs muitos sucessos da dupla e essa parceria durou um pouco uns três quatro anos ele voltou a trabalhar exclusivamente com o Tonitinoco até na década de 70 bem no comecinho aí ele ficou sócio do Carlito Martins que também desculpa trabalhava com o Tonitinoco e compraram um circo era o circo teatro do Carlito durante uma década eles foram sócios na década de 80 aí ele comprou um circo seu era o circo teatro do Chiquinho ficava mais ali na região de Santo André São Bernardo ali naquela região e ele depois voltou a trabalhar com o Tonitinoco já quase no finalzinho da década de 80 aí ele trabalhou com o Tonitinoco até onde ele pôde ele teve um problema de de catarata fez a cirurgia não sei porque não deu certo a gente falava um monte de coisa mas eu não vou aqui dizer o que aconteceu ou não e ele acabou ficando sem visão já nos últimos shows com o Tonitinoco a gente levava ele no palco ligava lá o cavaquinho dele na hora que acabava também descia com ele direitinho para não se machucar a visão muito curta muito curta de vez em quando meu pai a gente ia visitá-lo ele morava bem pertinho da casa do Tonitinoco ali na moca na Velo Prudente e muitas vezes a gente ia lá e batia papo e a gente passava algumas horas com ele lá então falar do Chiquinho é muito prazeroso e algumas memórias afetivas por exemplo ele tinha um Land Rover um Jeep aqueles todos fechados né não é que era a capota abria e lá é tudo fechado e cada vez que eu sinto o cheiro de couro mesmo porque os carros antigos o banco era de couro né e eu me lembro do 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 Jeep do meu tio né e ele com aquele Jeep ele andava ia atrás de terreno pra circo ia no café dos artistas pra fechar a atração então meu tio é isso aí né hoje é saudade e já ele faleceu nessa data em mil novecentos e noventa e seis dois anos depois do Tonico praticamente e deixou um vazio muito grande não só para nós da família mas como aos seus fãs ainda hoje quando eu faço eventos por aí quando eu tô na rádio fazendo o programa muita gente fala cadê o Chiquinho né ah eu gostava do Chiquinho então pra mim né é é o trio de ouro né é o Tonico Tinoco Chiquinho se perpetuaram dentro da música caipira do Brasil o Chiquinho talvez com menos menos passagem mas fez muito sucesso com com o Zeta Pera as músicas que ele gravou com o Tinoco são sucessos né todo mundo conhece todo mundo gosta todo mundo curte e ele é além disso ainda fazia um humor de cara limpa e sem falar palavrão e você rachava e dar risada com ele então hoje tio nesse seu é nessa passagem que você fez é venho aqui dizer da minha saudade né dos nossos bate-papos na viagem e sabe que eu te amo e que a gente tá aqui orando por você todos os dias como eu eu oro por todos os meus parentes que já se foram né e saudades tio um beijão tá bom gente eu vou ficando por aqui semana que vem tem o cantinho do Tinoco eu volto com você aqui no espaço da Santa Cristina Peripato mais uma vez eu agradeço o espaço deixo aqui meu abraço a todos vocês e uma excelente semana que Deus abençoe tio Chiquinho ó beijão fica com Deus onde você estiver eu sei que você tá num bom lugar seu coração é maior que você um beijo este apelido de um homem que morreu ontem um dos meus últimos sucessos gravado por mim num disco preto redondo com furo bem no meio tá em primeiro lugar em toda parada de ônibus é uma música em estrangeira titula assim tchau tradução é lágrimas de uma minhoca eu fui assistir uma festa no dia 13 de maio o festeiro era o touro juntou com o cavalo baio chegou o bando de papagaio chegou a bataca com seu chacoalho o loiro veio a vender retalho o galo viu e sem atrapalho foi atrás do loiro que nem um raio loiro a voou e sentou num gaio falou pro galo daqui eu não saio você perdeu todo o seu trabalho eu não sou galinha sou papagaio engraçado os bichos conversando o galo fala assim pra galinha ô galinha onde foi a nossa franguinha que duas noites ela não poda no galinheiro aí a galinha fala assim ela foi num piquenique com as amiguinhas dela deixa você deletir ela é sorteira mesmo aí a pouquinho chegou a franguinha chorando perdoa meu pai perdoa minha mãe aí o galo ficou nervoso e falou não perdoa pega seu ovo e rua todo o bicho da floresta reuniram nessa ocasião foi uma festa de estouro lá no centro do sertão chegou a aranhinha e o aranhão a baratinha e o baratão a minhoquinha e o minhocão o minhocão o velho foi sem brilhão disse pra minhoca meu coração me dá um beijo ela disse não ele disse pra ela vou bancar o ladrão você dá um beijo a traição e mandou o besouro apagar o lampião galinha subiu no último puleiro lá em cima né o galo chegou em março e falou pelo amor de Deus desce daí que tá na hora de você botar galinha e eu pra baixo hoje eu vou botar pra quebrar o minhocão ficou quieto foi ser marreco viajado fingiu que tava dormindo com a minhoquinha do lado ela dormindo e ele acordado ele deu um beijo bem demorado disse pra ela já tô vingado que beijo doce que nem melado ela disse pra ele você tá enganado você beijou em lugar errado porque a minha boca tá do outro lado acompanhado da orquestra tupi o beijo da espanhola é um beijo traiçoeiro tem gosto de prão de bico misturado com puteiro o beijo da italiana quase que ninguém aguenta tem gosto de macarrão misturado com puleta o beijo da portuguesa é um beijo que mais trata tem gosto de bacalhau misturado com batata tem português aí o beijo que eu gostei foi o beijo da crioula é um beijo esquisito com gostinho de cebola o beijo da japonesa eu achei muito engraçado se beija de qualquer jeito pois entende atravessado gostaram o beijo de noica e pira tem gosto de bom bocado parece rabo de burro cheirando rojão queimado aí parma o chiquinho e o tupi que as moças se contém agora viu que é o nosso irmão mais bonito que é o chiquinho até até já deu confusão viu o pessoal falou que eu pareço com o ronivon o meu compadre lá no Paraná tinha uma mulher teimosa ela xingava ele de piohento ele falava não me xinga de piohento mulher ela piohento piohento e piohento aí ele pegou marrom a corda na cintura dela e uma pedra no pé pegou e foi afundando ela no poço e ela piohento 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 ele pegou a funda ela inteirinha lá no fundo do poço aí ela não podia mais falar piohento tirou os dois braços pra fora ficou com a unha assim falando em teimosa minha mulher também é teimosa viu é minha mulher uma vez nós briguei eu fiquei um meio de mar com ela sabe o que ela fez? pegou uma tábua e pregou no meio da cama eu dormia pra cá da tábua e ela pra lá da tábua aí já fazia um mês que nós estávamos de mar eu já estava com vontade de conversar com ela aí ela também ela acordava tarde da noite começava a catapurga na cama começava a acender lamparina fora de hora é porque acho que ela também estava com vontade de conversar comigo né aí uma noite eu estava com defrusso estava com uns 40 graus de febre eu dei uma aspirada lá do outro lado da tábua atiii e ela lá do outro lado da tábua falou Deus lhe ajuda marido falei é decoração mulher ela falou é decoração falei então tábua no chão vai deixa eu cantar vou cantar acompanhado do tupi e o predrinho casamento dos velhos perecer perecer como prova de grande amor pô tonico e o tio pô tonico e o tio nasci uma coisa nesse mundo que eu acho que tá errando é veio casar com moça deixando o rapaz do lado se eu fosse rapaz sorteiro fazia um baixo assinado pra véio casar com moça oi ai tinha que ser carimbado os velhos tem hoje em dia com as velha não quer casar só ando atrás de brotinho só falando em namorar só querem moça sorteira por causa da formosura quinze dias de casado oi ai ele entrega a raspadora no dia que a moça casa traz o véio num agrato dá um chá de pico-mão outro de amido entorrado o véio fica num canto piscando que nem macaco a moça dá um suspiro oi ai esse véio é muito fraco quinze dias de casado a moça faz um berreiro já pronta pra ir-se embora o véio pula no meio não faça isso comigo que isso é muito feio a moça dá um suspiro oi ai desse mato não sai coelho o meu chiquinho peço pra mocinha que não vai rasgar é o nosso irmão mais novo viu ele é muito lindo então quando ele se aparece no palco a moça não aguenta pula em cima dele por favor não vai pular que é o chiquinho as palmas pra ele é o chiquinho obrigado eu estou aqui porque eu sou de sete meses duas madame conversando né então uma falou assim ai eu gosto é de idioma inglês a outra falou não eu gosto de idioma é francês mesmo aí o empregado não estava entendendo nada perguntou pra patroa o que é idioma hein aí a patroa falou assim bom idioma é língua aí o empregado falou ai eu então gosto de idioma de vaca lá vai bobagem lá vai bobagem eu vou contar uma anedota do bocage lá vai bobagem lá vai bobagem eu vou contar uma anedota do bocage um menininho chorando né aí um padre passou lá e falou o que você está chorando meu filho falou ai meu pai afogou cinco gatinhos no rio aí o padre falou muito bem mostra que você tem um coraçãozinho bom você não queria que ele afogasse não é isso ele falou não é porque ele não deu nenhum pra me afogar lá vai bobagem lá vai bobagem eu vou contar uma anedota do bocage lá vai bobagem lá vai bobagem eu vou contar uma anedota do bocage lá vai bobagem lá vai bobagem eu vou contar uma anedota do bocage O professor espirava cada cinco minutos A criança tudo em couro gritava Deus lhe ajude professor E cada cinco minutos era Deus lhe ajude professor Aí os vizinhos reclamaram Aí ele chamou os alunos e falou assim Meus amiguinhos, eu sei que vocês gostam de mim Então não precisa mais falar Deus lhe ajude Porque os vizinhos aí reclamaram Eu sei que vocês gostam de mim E aquele dia o Joãozinho não foi na escola No outro dia então O professor espirou Ah sim, o Joãozinho levantou sozinho Dou-lhe um chute no professor Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Um homem estava rouco assim que nem hoje Estava rouco então procurou uma farmácia Chegou na farmácia e estava fechado Um farmacêutico morava em cima da farmácia Tocou a campainha assim A mulher dele abriu a porta Falou, o que o senhor quer? Ele falou, farmacêutico tá aí Ela falou, não, pode entrar Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Caminhando por caminho Encontrei com uma véia louca Vinha com a língua de fora Pra socar na minha boca Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Mulher papuda não pode embarcar no trem Com o balanço, com o trem dá balanço O papo também Mulher papuda que tem um papo vermelho A mulher drome no canto E o papo drome no meio Engraçado a gente casar com a mulher bem papuda mesmo A gente vai dromir A gente drome na beirada A mulher drome no canto Aquele baita papão no meio da cama Daqui da noite a gente perde o sono Começa a brincar com o papo da mulher Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Um português que só gostava de crioula Diz que o cheiro de cebola pra ele era muito bom E uma noite aproveitando a escuridão Foi beijar uma negrinha sem querer beijar o negrão Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Lá vai bobagem, lá vai bobagem Eu vou contar uma anedota do bocage Eu mesmo roubei a moça Eu mesmo dei aliança Eu mesmo casei com ela Eu mesmo tive a criança Eu vou contar uma anedota do bocage Aê, parma pro Chiquinho Goiás também assistindo esse programa Rio de Janeiro A Rede Bandeirante é que tá mandando essa onda bonita para você Agora com o rapaz mais bonito aqui da beira da tuia Que é o Chiquinho Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Engraçado quando eu casei, né Eu não ganhei nem colchão pra gente dormir Meu pai disse que ia dar o colchão, né Mas meu pai, coitado pobre, não pôde dar o colchão pra mim Mas meu pai era pra ser rico Ele era fazendeiro Ele tinha uma fazenda Era plantação de fumo É Depois de uma queda no fumo do velho, viu Fiquemos pobre de repente Aí terminou a festa do casamento Era umas duas horas da manhã Fumo lá onde nós ia morrer com a mulher Não tinha colchão pra nós dormir Ah, toca nós dois lá no paió Rasgar pai de mil pra nós dormir E eu começava a rasgar pai de mil Pra encher colchão pra dormir, né Pra render Eu enfiava essa burro lá pro meio também No outro dia cedo a mulher levantou Eu já queria largar de mim Fala assim Ah, eu vou embora pra casa do meu pai, viu Aqui a gente não pode nem dormir sossegado Vem do lado sabugo, do outro lado sabugo Vou cantar uma música aqui, viu É a mocinha da cidade A orquestra do Robertinho A mocinha da cidade Tão bonita e canção bem A mocinha da cidade Tão bonita e canção bem Já me sei uma vez com a moreninha Já me tem tereza o teu Foi na casa da morena Cheio de água pra beber Cheio de água pra beber Cheio de água pra beber Não é cheio, não é nada A moreninha é vontade de beber Agora! Embora teu pai não queira Que eu me case com você Embora teu pai não queira Que eu me case com você Mas depois de nossa grada Moreninha Ele vai nos confundir O sol já vai ser quando eu for A saudade vem atrás O sol já vai ser quando eu for A saudade vem atrás Vou buscar aquela linda Moreninha para mim E vira para nós E vira para nós Era um circo de bicho Aí escapou o leão do circo E o padre estava dizendo a missa Então correram avisar o padre Seu padre Dá um jeito aqui que o leão vai entrar aqui na igreja O padre então tudo apavorado Falou assim Atenção as mulheradas atrás da sacristia E os homens tiram o bicho pra fora Aí saiu toda A mulherada correu atrás da sacristia Ficou só uma veinha lá O padre falou O que você está fazendo aí? Ela falou Eu quero ver o homem tirar o bicho pra fora Vai lá A gente vai lá Vai lá Vai lá Vou dizer cantando toda a minha história Sofrimento e glória, alegria e dor Sou que nem avelha que constante linda Pra ganhar a vida vai de flor e flor Nasci na barraca e desde menino Foi o meu destino Sempre a viajar, artista de circo é como nebrina Estando no espaço ninguém lhe domina E vai para onde o vento levar Sextou no trapézio, arriscando a sorte Enfrentando a morte pra ganhar o pão E lá das arturas, se aplausos eu mereço Sorrindo, agradeço, acenando a mão Quando estou no drama que a frateia chora Eles ignora que é tudo ilusão O meu próprio drama eu nunca revelo Sinto a dor no peito, baterei do erro No cenário triste do meu coração Para um bom artista o circo é seu mundo De cada segundo tem nova emoção Só que ele é recanto coberto de pano Sabe o desengano do meu coração Toda vez que eu entro para o picadeiro Beijo o circo inteiro, meia que mirar Porém ao contrário, na realidade Muita vez sorrindo quando na verdade Sinto no meu peito o coração chorar De aventureiro sei que alguém me chama Porém essa fama não mereço não Todo que assim diz e não sabe direito Que dentro do peito tem um coração Porque é no circo que a vida eu ganho E não me acanho de assim dizer Tenho até orgulho de ser dessa vida Eu nasci no circo e de cabeça em vida Vivo que no circo eu quero morrer Tá faltando o nosso irmão O Chiquinho, cadê o Chiquinho? Chiquinho, umas palmas pro Chiquinho Vamos cantar junto Espero toda tardinha As ondas que vai e vem A onda volta sozinha Sem notícia do meu bem Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não afundar Canoeiro Vai o balanço da canoa Nas ondas do mar Vivo Já perdi minha esperança Na praia da solidão O mar inteiro balança Dentro do meu coração Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não afundar Canoeiro Vai o balanço da canoa Nas ondas do mar Segura Chiquinho Rainha mãe manja Rainha mãe manja Tem pena da minha dor Vai até o fundo do mar Pra trazer o meu amor Canoeiro Canoeiro Toma cuidado canoeiro pra não afundar Canoeiro Vai o balanço da canoa Nas ondas do mar Canoeiro 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 preto redondo com furo bem no meio está em primeiro lugar em todas as paradas de ônibus é com a orquestra do robertinho latino hoje aumentou a orquestra aqui né eles eram em 20, 30 figuras e agora? está acabando né uns desistindo saindo outros morrendo de fome, tem só cinco teimando ainda. Vamos lá Roberto, vamos lá? Ei beleza, parminha, ei vamos lá, ai mineirinha Ai mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce todo mundo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce todo mundo Ai eu queria... O que é que você queria? Jóia! Uma mineira na parada do cintão Ai eu queria... O que é que você queria? Comer guaiada, queijo fresco e requeijão Beleza! Vai balanceando Vai! Segura o bom Ai mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce todo mundo Ai mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce todo Ai mineirinha Ai mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce todo mundo corre água e nasce todo mundo Ai mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo Ai mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo, na roda do teu cabelo Que não há nada que eu queira fazer Não faça Foi convidado pra tocar minha sanfona Numa festança lá pra banda de faxina Foi lá então que conheci uma certa dona Jurou por Deus que era bonita aquela China Todo mundo! Ai, Rio Grande Ai que saudade lá do baile do Garfão Ai, Rio Grande Essa saudade é mais de a mais que o Chimarrão Segura, Chiquinho! Gaúcho velho como eu, criado a bruto Que não se leva na maneira do amor Não sei porque que o coração de cima adulto Caiu no piago desse anjo encantador Badeiras tanta enciei meu alazão De lego em lego eu fazia upa upa Enquanto a turma se rasgava no garfão Eu levantei aquela China na garupa Ai, Rio Grande Ai que saudade lá do baile do Garfão Ai, Rio Grande Essa saudade é mais de a mais que o Chimarrão Vindo! Ai! E depois disso vivo muito fogazão No meu ranchinho pra bandar de bacaria Já tenho alguém que me prepara o Chimarrão Pra chegar tarde no bater da Zé Maria Ai, Rio Grande Ai que saudade lá do baile do Garfão Ai, Rio Grande Essa saudade é mais que o Chimarrão Que beleza, rapaz! Onde eles vão passar assim o fim de semana Outros que tem forga no meio da semana E temos aqui um pescador cômico Que é o nosso irmão, Tonico Ah, é o Chiquinho Chiquinho Parma pro Chiquinho É o irmão mais bonito da família Oi Chiquinho Tudo bom? Tudo bom? Você tá bom? Tudo bem? Ué, cadê o peixe? Hoje é dia que estamos homenageando os pescadores É, e ele tava pescando lá num lugar proibido Chiquinho Aonde que eu tava? Lá embaixo da ponte Mas eu não tava pescando Tava pescando Não tava Você não tava com a vara? Você e o Carlinho Franco Eu vi vocês dois hoje lá Essa vara não tinha uma linha? Tinha uma linha Na ponta da linha não tinha um anzor? Tinha um anzor No anzor não tinha uma minhoca? Tinha uma minhoca Então você tava pescando? Não tava Não Não tava O que você tava fazendo então? Tava dando banho na minhoca É, eu tinha de dar banho na minhoca É, por falar Por falar em pescar Por falar em pescar Eu ia pescar com um japonês, né? E o japonês pegava bastante peixe E eu não conseguia pegar nenhum peixe, né? Aí ele me ensinou uma simpatia 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 boa Ele falou assim É fácil aí Quando você sai pra pescar Você dá três tapinhas no bumbum da mulher que dá sorte É? Na mulher é dele, né? Cada um casar No outro dia cedinho foi pescar, viu? Ah, é? Ah, falei Deixa eu experimentar a simpatia do japonês Aham E a minha mulher tava lavando roupa É? Você já? Dei três tapinhas no bumbum da minha mulher, viu? É? Mas ela nem ouviu ver quem que era, viu? Ah Falou assim, você vai pescar, hein, japonês? Ih Aí, Chiquinho Aí, Chiquinho Aí E agora? Agora Rubequinho e seu regional É O Chiquinho agora cantando Cantarei hoje a pedido de um homem que morreu ontem Um dos meus últimos sucessos Gravado por mim num disco preto redondo com um furo bem no meio Então vamos lá Tá em primeiro lugar em toda parada de ônibus Vamos lá É uma comparação de nó e Memo e o reloj Ô, 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 ô Ô, ia, ia Fui o relógio nas paredes Deixar eles trabalhavam Mexesse com as mocinhas, hein? O relógio da mocinha É uma joia muito cara Não pode dar muita corda Senão o relógio dispara Quem é pai agora? Chegou a vez das casadas agora, hein? Segura lá! O relógio das casadas É o relógio sem garantia Pra poder andar direito Se dá corda todo dia Quem é que dá corda? É o marido que tem que dar corda no relógio da mulher Chega cansado da roça Toca da corda no relógio da mulher Chegou a vez das viúvas agora As viúvas, vamos lá, hein? O relógio das viúvas Sem ponteiro e sem visão É relógio que tá atrasado Já é de segunda mão Tá cheio de segunda mão e comer Vai nas veias Chegou a vez das veias agora O relógio dessas veias Tá faltando um parafuso Não tem corda, não tem filtro Já saiu o corda do Preparando um parafuso A bunda tá até enferrujada, hein? Só me tá gostando, hein? Prepara lá, mulherada Agora vou pra banda dos homens Vou começar pela rapaziada solteira Esses mozinhos que não podem nem ver Roupa de mulher estendida O relógio dos mozinhos é um relógio sem juízo É só mexer no ponteiro e nem dá muito prejuízo Esse verso aqui eu quero oferecer pra todos os casados Casados? É, todos os casados O relógio dos casados É o relógio que não presta Marca hora, qualquer hora E ainda faz hora, é Valeu, meu irmão Vai nos veias agora Só os casados não se envergonha Que bateu o parma agora, hein? Chegou a vez dos veias Nossa homenagem, não pede Se veste aqui vale da faixa do tunico pra si Obrigado, obrigado Obrigado pela homenagem Irmão O relógio desses velhos Que os setenta já passou É relógio que não funciona O ponteiro já encortou Agora eu peço desculpa Pros homens e pra mulheres Cada um com seu relógio Marca a hora que quiser Aê, Chiquinho Aê, Chiquinho Que é ele mesmo É o mesmo E agora os comerciais A moça que estiver em casa Assistindo o programa Chega mais perto E vamos trazer o homem mais bonito Aqui da televisão Que é o Chiquinho É o comediante Uma palma pra ele aí Além de bonito e delicante Lindo, lindo, lindo O que é o Chiquinho? Robertinho e seu regional Obrigado Chiquinho, o que você preparou aí? Ah, eu vou cantar uma música É uma comparação da mulher e o avião Então, vocês ajudam no coro? Auditório ajuda? Vocês ajudam? Ajuda? Todo mundo ajuda? Todo mundo Então dá 10 mil cruzados cada um, vai Agora não ajuda Tem que fazer o que, Chiquinho? Por cima e por lá Por cima e por lá Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Agora, hein? A mulher e o avião Por cima Eu faço a comparação O avião voa pelos ar Por cima E a mulher voa pelo chão Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Essas mocinhas de hoje Por cima Que só pensam em namorar Por baixo É avião novinho em folha Por cima Prontinho pra funcionar Por baixo Eram baianos Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Essas mulheres Que é casada Por cima Engana seu marido Por baixo É avião De dois motores Por cima Um é do povo Outro é do sabido Por baixo Era um baiano Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Essas velhas Bem veinha Por cima Que dá pena a gente olhar Por baixo É avião É avião Que funcionou Por cima Até a L Se entortar Por baixo Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Esses velhos Bem veinho Que a idade já avançou Por baixo É avião Que não levanta Por cima Porque a turbina Já descarregou Por baixo Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Era um baiano Doce que era um corpo só Era um baiano Fazer um forró Esses mocinhos bonitinhos Por cima Ninguém sabe o que ele é Por baixo É avião Que não levanta Por cima Quando levanta É de marcha ré Por baixo Vamos terminar Aí O Chiquinho Viva Este é o Hora da Saudade Recanto Caipira O nosso encontro diário Sempre às 18 horas Neste canal Para falar um pouquinho Da autêntica música Sertaneja Raiz E hoje estamos Prestando uma homenagem Ao grande humorista Chiquinho Que é o irmão Para o coração do Brasil Tonico e Tinoco E eu vou ficando por aqui Agradecendo o carinho E a audiência De todos vocês Prometendo voltar amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo canal Para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira Até lá Um grande abraço A todos Apresentamos Recanto Caipira A defesa da viola E de seus intérpretes Com Sandra Cristina Peripato